Apresados internautas, eu vou usar desse espaço aqui porque é importante comunicar a todos neste momento de pandemia. Nós estamos num momento assim realmente muito complicado da nossa sociedade, nosso povo. Logo que houve a abertura do comércio aqui em Uberaba, houve também assim palavras dizendo que a gente deveria abrir também as igrejas no sentido de ter celebrações com o público, com o povo. Tudo bem, aí nós fizemos toda uma reflexão e acabou a gente enviando para todos os padres uma orientação, uma carta ali contendo 25 exigências que deveriam ser cumpridas para que houvesse missa com o público. Muito bem, só que isso foi semana passada e agora a gente vê que o problema está aumentando, o número de infectados, o número de mortes, até que o Triângulo Mineiro se tornando o epicentro da epidemia. Isso traz para a gente uma grande preocupação. Não é que a carta perdeu o sentido, mas eu digo assim que se você vai ter missa com o povo, que você cumpre todas aquelas exigências. Se não há condição de cumprir aquilo que é pedido, então você nem deve. Deve continuar com as missas então pelas redes sociais, porque senão você vai colocar em risco a vida das pessoas. Eu peço até que aqueles de idade avançada, aqueles com problemas de saúde, crianças, não devem participar porque estão colocando em risco a própria vida. Então que a gente desse mais tempo, que você mesmo fosse também responsável pela sua identidade, pela sua vida. Então eu desejo esse momento assim tão complicado para todos nós, para mim, com essa responsabilidade de decidir, mas também você, porque é a vida de você e a vida daquele que está ao seu lado. Rezemos então para que esse momento possa passar o quanto antes e a gente voltar à vida normal, com as nossas pastorais, com os nossos trabalhos, com as nossas missas e assim por diante. Que Deus abençoe a todos, nos dando critérios para agir neste momento. O nosso abraço. Fique com Deus.